Muito boa noite pra você que está aqui presencial, você que está em casa, nos assistindo online. É uma honra e um privilégio muito grande poder estar servindo nessa noite aqui na Comunidade Batista Vida, essa igreja que tem sido uma referência não só no estado do Acre, no Brasil e também para as nações, em nome de Jesus. Pastor Marquinhos já levantou as mãos aqui e já recebeu, né pastor? Pastor, muito obrigado, tá bom? Me sinto em casa, que privilégio, parabéns pela igreja linda, glória a Deus. Pastora Ana também recebe o nosso carinho, tá bom? O presidente da igreja, o pastor Pedro também, né? Glória a Deus. Pastor Anderson, pastor Rides, não é? Pastor Johnny, tantas pessoas que se tornaram amigas nessa caminhada de ministério. Eu quero também aqui frisar algumas pessoas que eu fiz um convite, né? Lauro, que bom que você está aqui junto com a sua família, glória a Deus. Também o Edeíto e a Daiane também, glória a Deus. Aleluia. Quantos nessa noite estão preparados para ouvir uma palavra que vai transformar a sua vida? Diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero compartilhar com você o que está escrito em Filipenses, capítulo 4, verso 7. Filipenses, capítulo 4, verso 7. Abra ou ligue a sua Bíblia e nós vamos caminhar na palavra, porque Deus hoje quer entregar algumas chaves poderosas para o meu, para o seu coração, para que nós possamos alcançar a nossa vitória. Diz assim, na versão NVI, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Levante suas mãos aqui para o altar, na minha direção, por gentileza, na direção do altar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus. Porque nós entendemos que o lugar onde a gente frequenta determina o nosso destino. Obrigado, Senhor, por esse ambiente, esse ambiente de milagres, de curas. Mas também, Senhor, existem ambientes que o Senhor também está indo, já está lá nas casas, nos hospitais, seja lá onde for, Pai. Deus, que nesta noite haja uma atmosfera, uma liberação, Senhor, de vitórias, de curas, de sinais, de milagres, porque a Tua Palavra diz que os sinais irão acompanhar aqueles que creem. Toma a minha vida em Tuas mãos e que tudo aquilo que for falado deste altar, seja não pelo homem, mas inspirado pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? O que o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele está escrevendo a carta à igreja de Filipenses, na verdade é uma oração contra alguns sentimentos que nós carregamos, principalmente quando nós enfrentamos dias difíceis. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é a resposta direta à oração da ansiedade. A ansiedade, ela rouba não somente o tempo, mas a ansiedade, ela rouba o futuro. Porque o tempo que uma pessoa gasta com a ansiedade, que a coisa ainda não aconteceu, ela está perdendo o seu tempo. E Paulo está aqui, nesse momento, dizendo que a paz que excede, ou seja, não é uma paz naquilo que você vê, não é uma paz naquilo que você tem, mas é uma paz naquilo que você é. Vou repetir porque três pessoas entenderam. O que Paulo está dizendo, não é uma paz naquilo que você vê, não é uma paz naquilo que você tem, mas é uma paz naquilo que você é. E você tem a paz porque você é nele, em Deus. E oramanaia, esta paz, ela excede, ela ultrapassa todo o entendimento. Em outras palavras, como é que alguém pode ter paz? Quando o seu ente querido está em uma enfermaria ou no hospital, entubado ou com alguma enfermidade, que o médico diz só um milagre. E aí, essa paz que excede todo o entendimento, vem justamente para essa pessoa, que mesmo com o diagnóstico contrário, tem fé para crer na palavra de Deus, que tudo aquilo que Deus prometeu, vai se cumprir, independentemente da situação, das circunstâncias. A paz que excede todo o entendimento, levanta a tua mão, porque eu já vou profetizar. A paz que excede todo o entendimento, está para além das circunstâncias, mas está na palavra que é liberada. Palavras se tornam decretos. Quem está comigo, diga a glória a Deus. Palavras se tornam decretos. Porque tudo aquilo que você fala, pastor Anderson, nasce. Tudo aquilo que falamos, nasce. Então, se o que você está falando, é um decreto negativo, cuidado. Porque isso pode ocasionar um destino negativo. E esta não é uma palavra de alta ajuda, mas é a palavra da ajuda do alto, porque Deus está liberando que a paz que excede todo o entendimento, está nele. Essa paz, ela não pode ser confundida com um simples estado de bem-estar, emocional ou psicológico. Não. Eu estou com dinheiro na conta, eu estou em paz. O meu casamento está de boa, eu estou em paz. Eu estou bem no meu ministério, eu estou em paz. Não. Não é uma paz de bem-estar, mas é uma paz que traz tranquilidade para a sua alma. Uma paz que vem, que ninguém está entendendo. E aqui chega onde eu quero chegar no tema dessa palavra. O tema dessa palavra é, eu decidi não entender, mas descansar. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, irmão, eu decidi, diga, eu decidi não entender, mas descansar. Se a gente for procurar entender, a gente não descansar. Deus nesta noite te trouxe aqui e te colocou aí conectado conosco para te dizer que você não precisa entender, mas você pode confiar. Não precisamos entender. Como Deus vai fazer é com Ele. Mas eu posso, Rivelino, confiar. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de cião que não se abalam, mas permanecem para... Então a confiança desta paz que excede todo entendimento, me faz ficar firme diante das adversidades da vida. Sabe, e para você viver essa paz, você precisa entender três caminhos. E o primeiro deles é abrir mão do direito de entender. Sabe, porque tem muita gente que está com muita preocupação, que está com muita ansiedade. Mesmo pessoas que creem em Deus, porque nós somos seres humanos, mas é porque essas pessoas não abriram mão do direito de entender. Nessa noite, decida abrir mão do direito de entender. Um escritor muito famoso chamado Bill Johnson, ele diz, para você experimentar a paz que excede todo entendimento, você precisa abrir mão do direito de entender. Porque quando eu abro mão do direito de entender, então eu vou caminhar pela palavra. E eu não vou caminhar pelo que eu sinto. Quando eu decido não querer ter mais o direito de entender, eu não vou ser guiado por sentimentos, porque emoções são passageiras. Mas convicções na palavra são permanentes. É essa convicção que vai para além daquilo que você possa pensar, daquilo que você possa imaginar. Se tem alguém aqui comigo, se expresse e diga glória a Deus. Então, nessa noite, meu amado, entenda que Deus não te chamou para você entender, mas para confiar. Porque toda direção que Deus te dá, é uma direção profética. Toda direção profética fala de uma estação que ainda não chegou. Toda direção que Deus dá, é uma direção profética. Ele está falando de uma estação que ainda não chegou. Mas vai chegar. Por isso que você adorou a Deus dizendo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque talvez você esteja hoje vivendo o choro. Mas você já está liberando uma palavra profética. O destino profético de que a alegria vem pela manhã. Se tem alguém aqui que crê, aplauda ele. Emanachaira maná. Você caminha por uma palavra. Palavra se torna pontes e não muros. Palavras se transformam em pontes, em tapetes. Lembra de Pedro? O Senhor diz, vem. Senhor, mas se é Tu mesmo. Todo mundo com medo. Pedro sai do barco. É o ousado. Ninguém saiu. Mas ele saiu porque ele recebeu uma palavra. Quem tem uma palavra tem tudo. Quando Deus libera uma palavra para você, talvez alguém que está perto de você não vai entender. E não precisa entender, porque você decidiu não entender, mas confiar na palavra que é liberada. Quando Deus diz, o teu filho vai sair das drogas, independente de que ele ainda esteja nas drogas. Mas creia, porque esta palavra vai acontecer na tua vida. Quem te viu, vai te ver novamente. Em nome de Jesus. Você lembra de Noé? Deus falou para Noé construir algo. Algo que não existia. De uma estação que viria e que ele não sabia. Quando Deus fala para Noé, você vai construir uma arca. Deus já está apontando uma estação que viria do dilúvio. Mas ninguém acreditou. Mas ele confiou, pastor Marquinhos. Porque quem está do nosso lado nem sempre vai acreditar. Mas nós podemos continuar confiando. E ele confiou na palavra. Deus disse para ele, construa uma arca. Ele levou 120 anos para construir uma arca. Por causa de uma palavra e de uma estação que viria. Mas sabe, eu acho lindo. Porque ele diz assim. Mas com você. Deus falando para Noé. Mas com você. Gênesis 6, de 17 a 18. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos. Sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Sabe o que isso está dizendo? Deus está dizendo em outras palavras para mim e para você hoje. Não importa a estação que você vai passar. Mas se você confiar. Se você obedecer. E se você construir. Aquilo que está querendo trazer destruição. Vai ser a salvação tua e da tua família. Em nome de Jesus. As estações elas mudam. Elas passam. Também. Depois de um inverno rigoroso. Que é onde tudo está fechado. E talvez hoje seja esse inverno que você esteja vivendo. Em alguma área na sua vida. Sentimental, emocional, financeira, familiar. Mas esse inverno vai passar. E vai chegar a estação. Aí você diz assim. Piorou. Depois do inverno. Está tudo fechado. Nilvan. Agora é a estação do outono. Não tem nada. Está caindo tudo. Caiu as folhas. Perdi o emprego. Perdi o meu amigo. Perdi isso. Perdi aquilo. E você ainda fica morando na estação do inverno. Mas é na estação do inverno. Que você tem que construir. A estação futura que você vai viver. E sabe. Nessa noite. Você está aqui. Construindo aquilo que você vai viver na futura estação. Porque depois da estação do outono. Vai vir a primavera. É a primeira coisa. Vão surgir flores. Vai surgir algo. Se no teu passado teve espinhos. Te prepara. Porque até o final de 2021. Vai ter cheiro de rosa. Vai brotar. Abraão contra toda a esperança. Ele esperou. Uma esperança natural. Não confunda a esperança natural com a esperança espiritual. Porque a esperança espiritual se baseia na palavra. E eu gosto muito porque esta é uma igreja que ensina a palavra. O conhecimento. Ele traz sabedoria. A sabedoria traz discernimento. E o discernimento te projeta para o teu destino. Você não vai ser confundido. Você não vai ser enganado. E não importa a estação que você esteja vivendo. Mas se Deus te prometeu. Ele é fiel para cumprir. Sabe esse lugar onde você está. Foi algo que foi sonhado por Deus. E foi entregue. Numa estação que só tinha mato. Não sei porque eu estou dizendo. Mas estou dizendo isso. Não tinha nada. Mas Deus já estava vendo que já existia. E que você estaria aqui nessa noite. E que você já estaria em casa assistindo esse culto. Então não deixa. Para construir a arco. Quando a água vir. Porque pode ser tarde demais. Pega essa chave irmão. Tem gente que está construindo as coisas. Depois que cai a chuva. Depois que cai a chuva. Cuidado. Pode vir o dilúvio. Deus nessa noite te trouxe aqui. Para te conectar. Para te dizer. Construa nesta estação que você está vivendo. Porque é nessa estação que você está vivendo. Que você vai desfrutar. De coisas que você nunca desfrutou. Que você vai ver. Coisas que você nunca viu. Quem te viu. Vai te ver novamente. Quem te viu chorar. Vai te ver agora. É gritar e saltar de alegria. Quem recebe. Glorifica a ele. Contra toda a esperança. Abraão esperou. Sabe por quê? Porque ele foi fiel. A palavra que foi liberada. Abraão creu contra a esperança. Porque ele tinha fé na promessa. Abraão creu contra toda a esperança. Porque ele tinha fé na promessa. Irmão, isso é forte. Eu hoje, nesse momento da minha vida. Eu estou vivendo. Essa estação do cumprimento de promessas. De Deus na nossa vida. E parece que a gente fica pensando assim. Ah, então quando vai acontecer? Não, já está acontecendo. Só que você não está vendo ainda. Porque você ainda está pensando no plano natural. E Deus já está te vendo. Já no sobrenatural. Percebe? Se a gente perder tudo. Mas se não perder a fé. A gente não perdeu nada. Oh, meu Deus. É a manachura. Talvez você pode ter perdido algumas coisas. Pessoas. Mas se você está vivo. Está vivo hoje. É porque Deus continua. Querendo fazer de você. A continuidade da promessa. Que ele começou em alguém. Alguém já disse que fé é assim. Primeiro você coloca o pé. Depois Deus coloca o chão. Isso é crer contra a esperança. Coloca o pé. Pedro. Vem. Pedro colocou o pé. Mas é água. Deus não está. Deus não está perguntando para você se é água ou não. Deus está dizendo. Vem. Palavra. Palavra, Lauro. Palavra. Vem. E quando você caminha por esta palavra. Aquilo que quer te afundar. Vai apavimentar o teu sucesso em Deus. Só três pessoas aqui pegaram. Vou repetir. Aquilo que quer te afundar. Crítica. Mal olhado. Inveja. Aquilo que quer te afundar. Em Deus. Vai se transformar em ponte. Para você chegar mais longe. Ei. Cheira a maraia. Cheira a maraia. Vai recebendo. Você é sustentada pela palavra, querido. Não pelas circunstâncias. Não é sobre ter fé. Somente. Mas obedecer a palavra que procede fé. Pega essa chave. Não é você ter fé. Mas é você obedecer a palavra pela qual você recebe a fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Porque foi pela palavra que Deus criou o universo. Foi pela palavra que onde existiu o caos. Deus trouxe vida e luz. Você vai sair daqui hoje. Não para entender. Mas para confiar. Você vai sair deste lugar. Deste ambiente profético. Não querendo entender as coisas. Mas confiando no Deus. Que já preparou todas elas para você. Deus já preparou tudo. Não é assim? Antes de você chegar. O ambiente já estava preparado. Os voluntários já estavam ali na frente. As cadeiras já estavam limpas. Tudo, pastor Ritz. Tudo preparado. Você chega. E você usufrui. É isso que Deus está dizendo nessa noite aqui. Para quem tem fé. Tudo que você precisa está preparado. Então tenha fé na palavra para você usufruir. Se é para ele, pode aplaudir. Você não está aplaudindo o pregador, não. Você está aplaudindo aquele que libera a palavra. E a palavra se cumpre. Sabe? E com essa palavra que Paulo diz. Que a paz que excede todo entendimento. Guardará tua mente e o teu coração. É como se fosse um start. Para despertar os vivos. Porque Deus é um Deus que cura, que ressuscita. E sabe o que eu entendo? Que o maior milagre do evangelho não é quando Deus ressuscita mortos. Mas quando Deus ressuscita vivos. Quando Ele ressuscita vivos. Pessoas que tinham sonhos. Pessoas que geraram sonhos. Desculpa a expressão. Mas abortaram esses sonhos. Então é preciso ter a palavra para te lembrar daquilo que pode te trazer esperança. Lembro-me da minha dor. Disse o profeta. Lembro-me da minha aflição. Lembro-me de tudo isso. E a minha alma, ela desfalece. Todavia, eu trago a minha memória. O que pode me dar esperança. E o que dá esperança é a palavra. Portanto, nessa noite, você precisa ressignificar algumas coisas na sua vida. Sabe, eu já estou caminhando para o final, por causa do nosso tempo. Mas escuta isso, querido. O seu posicionamento define os seus limites. E eu estava, eu postei em uma rede social minha. Eu não sei porquê, Deus sempre fala comigo no banheiro, pastor Marquinhos. Parece que o meu secreto é no banheiro, sabe? Eu estou ali, tá, meu. E o Senhor disse assim para mim. Limite os seus problemas. Jamais sua fé. Limite os seus problemas. Jamais a sua fé. Porque a fé que você recebe por ouvir a palavra. Vai fazer com que você possa viver. Possa ver. Aquilo que ninguém ainda viu ou ouviu. Por isso que ele diz. Que para aqueles que o amam. Ele está preparando coisas extraordinárias. Onde nem o ouvido ouviu. Nem os olhos viram. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Levanta a tua mão para o céu. Porque nesta noite, Deus está liberando uma palavra para aqueles que creem na palavra dele. Você vai viver. Você vai viver. Coisas que os teus olhos não viram. Que jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu estou sentindo a glória de Deus. Eu estou sentindo a presença dele nesse lugar. Pega essa chave, irmão. Para você viver a vida que você deseja. Você precisa abrir mão da vida que leva. Tem coisas que ainda não romperam na sua vida. E Deus tem falado muito sobre isso na minha vida. É preciso romper para poder crescer. Oh meu Deus. Se não está recebendo, eu estou. Às vezes é preciso romper. E Deus já está ministrando o que precisa ser rompido na sua vida. Para você poder crescer, desenvolver. Espiritualmente, emocionalmente, familiarmente. No teu casamento, no teu projeto, na tua empresa. Algumas coisas precisam romper. Sabe? É viver a palavra na sua essência. Você não vai agradar todo mundo como eu também não. Mas você pode agradar a Deus. Agradar a Ele. Porque quando nós o agradamos. Tudo aquilo que precisamos. Ele vai acrescentar na sua e na minha vida. Porque você está buscando agradá-lo. Você está buscando o reino dEle. A sua justiça. A irmã voluntária está lá atrás. Ela já está com a mão recebendo. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Só quem tem fé para pegar. Pega! E eu encerro aqui, querido. Te dizendo uma coisa. Viva uma vida além do mediano. Porque a paz que excede todo entendimento. Vai te levar para águas. Para lugares que você jamais pensou estar. Mas você precisa sair do lugar. É movimento. Deus trabalha em cooperação. O milagre é cooperado com o homem. Pastor de onde? É cooperação. Vai. Eu te mostrarei no caminho. Meu Deus. Deus disse para Abraão. Sai. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Vai. Vai para um lugar que eu vou te mostrar no caminho. Eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Aleluia.